Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. O governo liberou as parcelas, agora as datas verdadeiras para você poder sacar o seu dinheiro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o governo liberou então a tão famosa, a tão sonhada data para fazer o saque do auxílio emergencial, a segunda parcela. Já temos então as datas prontinhas, as verdadeiras datas que vocês poderão sacar. Mas antes eu quero deixar claro para vocês que quem sacou a primeira parcela, quem já foi então, sacou a primeira parcela neste mesmo formato, ou seja, você foi lá no aplicativo, auxílio emergencial, se cadastrou, passou pela fase, passou pela análise, baixou o aplicativo Caixa Tem. Através do Caixa Tem você tem a opção então agora de fazer o saque nas agências da Caixa Econômica Federal. Nas lotéricas você também pode transferir o seu dinheiro para o banco que você quiser, ou até mesmo para a conta da Caixa. Ou ainda você pode pagar um boleto, seja ele de qual banco for, por exemplo. Você tem conta no PicPay, no Mercado Pago, no PagBank, no Nubank, e aí você gera o boleto. Eu vou gerar o do PagBank para vocês verem. Gerando o boleto então do PagBank, você vai colocar o valor de R$600,00, e vai através do aplicativo Caixa Tem pagar esse boleto. E o seu dinheiro vai então cair nessa conta do PagBank, e com o cartão PagBank você pode ir até um caixa 24 horas e fazer o saque sem nenhum problema. Ou até mesmo usar a conta do PagBank para deixar o dinheiro investido, rendendo 100% CDI ou mais. E você também pode pagar contas, recarga e tudo mais na conta digital do PagBank. Caso você não queira fazer isso, você pode então ir nos caixas eletrônicos, Caixa 24 horas, através do código gerado do aplicativo, do Caixa Tem, e sacar também nessa opção que é o Caixa 24 horas. Ainda não está disponível o apoio dos Correios, pois o governo está tentando fechar um acordo com os Correios para poder também fazer saque através das agências dos Correios, certo? No entanto, o que nós temos por enquanto são essas opções. Transferência pelo aplicativo do Caixa Tem, fazer pagamento de boletos, e assim o dinheiro cai na conta que você quiser. Você pode ir nas lotéricas, fazer o saque lá, ou até nos caixas eletrônicos do Banco Caixa Econômica Federal. Então nos caixas eletrônicos você vai lá e saca também sem nenhum problema. Então são as opções que nós temos até então, não temos ainda a opção do Itaú, que seria a maquininha do Itaú em parceria com a rede, ou até mesmo os Correios ainda não entrou. Vamos verificar então as datas que foi liberado pelo governo para você sacar a segunda parcela, então, do auxílio emergencial, lembrando, com espaçamento. Essas pessoas que vão receber agora o auxílio emergencial irão receber com um espaço maior, não será conforme foi o primeiro saque, onde as pessoas sacavam, exemplo, janeiro e fevereiro, sacavam na terça-feira, depois março e abril, quarta-feira, depois maio e junho, quinta-feira. Não será dessa forma mais, será desta forma conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Ajude o nosso canal, acione o nosso canal, acione o nosso canal, acione o nosso canal. A gente está aí para vocês as datas para vocês fazerem o saque, mas lembre-se, liberou para você, é o seu aniversário, vai lá e saca para não existir aglomerações. não faça aglomeração, não vá junto com a multidão. E se você vê que estiver com fila ou coisa parecida, que está todo mundo desesperado para receber a segunda parcela, use máscara, fica uma distância do outro para você não contrair esse vírus e ficar doente. Então, evite, tá? Use máscara, passa álcool gel, vá, saque o seu valor ou eu sou adepto a você não ir sacar o dinheiro e sim você transferir para um aplicativo e depois você vai lá e saca ou até mesmo direto nos caixas 24 horas, pois o Tecban fez parceria, então, para esse tipo de saque segundo a nota do Tecban, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro e agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho